Olá, se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo. Este é o seu Boletim Suprem de Boas Notícias, sua dose semanal de positividade. Antes de conferir o resumo dos melhores acontecimentos positivos da semana, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Assim, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com boas notícias. O governo federal lançou um pacote de medidas contra o racismo e aprovou cota de 30% para negros em cargos de confiança na administração pública. O país tem até 2026 para alcançar percentual. Quem traz todas as informações é a repórter Marisol Cadiege. Na celebração dos 20 anos das políticas de igualdade racial da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciou um pacote de seis decretos que buscam a redução das injustiças e desigualdades sociais causadas pelo racismo e outras formas de discriminação que acometem a população negra no país. Os atos normativos criaram o grupo de trabalho interministerial para a elaboração do Programa Nacional de Ações Afirmativas, além do preenchimento por pessoas negras no percentual mínimo de 30% de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da administração pública federal, da criação do grupo de trabalho interministerial para a elaboração da proposta do plano Juventude Negra Viva, do grupo de trabalho interministerial do Cais do Valongo, do grupo de trabalho interministerial no âmbito do Ministério da Igualdade Racial, com a finalidade de apresentar proposta para o desenvolvimento de programa de enfrentamento do racismo religioso e redução da violência e discriminação contra povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiros no Brasil e o programa Aquilomba Brasil e o seu comitê gestor. Eu recebi com muito entusiasmo e muita alegria a notícia de que no dia 21 de março o presidente Lula assinou um decreto que determina que 30% das vagas em cargos comissionados serão reservadas a pessoas negras. O Brasil é um país de base escravocrata regido por um racismo estrutural que está profundamente diluído nas relações sociais, nas instituições. É a partir dessa mudança profunda que a gente vai conseguir pensar políticas públicas com recorte racial em todas as áreas. O governo federal também retomou a concessão de títulos a territórios quilombolas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu assinatura a cinco imóveis localizados em Brejo dos Criolos, em Minas Gerais e Lagoa dos Campinhos e Serra da Guia, esses dois últimos, em Sergipe. No trânsito, as motos e seus motoristas são os mais vulneráveis em casos de acidentes, especialmente por não trazer nenhum tipo de segurança além do capacete. Para mudar isso, uma empresa desenvolveu a primeira calça com airbags do mundo que promete salvar vidas. A empresa sueca Airbag Inside está lançando um airbag jeans para motociclistas que promete proteger partes do corpo que antes não eram cobertas por equipamentos de segurança. O tecido resistente é ativado por meio de pequenos cartuchos de CO2 que influam instantaneamente em caso de queda, protegendo áreas como as coxas, parte traseira e cogs. A corda que conecta o jeans à moto cria uma perfuração nos cartuchos acionando o airbag. A empresa testou o produto a velocidades de até 70 km por hora e afirma que reduz o risco de lesões na coluna vertebral à parte do corpo mais afetada em acidentes de moto. O produto estará disponível para venda a partir do segundo semestre deste ano. Quase 3 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à internet. Pensando nisso, a ONU cobrou de empresas e big techs recursos para diminuir a desigualdade digital. A solução pode estar na internet via satélite. Confira mais detalhes. A Organização das Nações Unidas está preocupada com a distribuição de internet pelo mundo. Segundo a entidade, somente um terço dos habitantes dos países mais pobres têm acesso à internet. A desigualdade digital possui várias faces. Jovens, homens e moradores urbanos são mais propensos a usarem a internet do que adultos mais velhos, mulheres e pessoas em áreas rurais. Pobreza, analfabetismo, acesso limitado à eletricidade e falta de habilidades digitais continuam sendo fatores que impulsionam a exclusão digital. Na Europa, por exemplo, mais de 90% da população conta com essa possibilidade. De acordo com a ONU, os países mais pobres são esquecidos pela revolução digital, sendo privados no suporte tecnológico que precisam. A organização sugeriu em uma conferência a distribuição de internet via satélite para esses países. Diversas empresas já trabalham em mecanismos para fornecer conexão a regiões mais vulneráveis e remotas do planeta. A Microsoft, por exemplo, declarou que vai fornecer acesso para 100 milhões de pessoas na África. A empresa americana anunciou o lançamento da primeira fase em dezembro, com 5 milhões de pessoas conectadas por satélites de órbita baixa do grupo Viasat. Outros 20 milhões passarão por uma especialista africana em telecomunicações. A promessa é diminuir a desigualdade digital até o ano de 2025. Com o tema Acelerando a ação para um futuro sustentável, a Conferência Anual da Água, evento realizado na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, reuniu autoridades de diversas partes do mundo. A apresentadora do programa Terra Meu Amor da União Planetária, Regina Fittipaldi, compôs a delegação brasileira e participou do encontro. Veja na reportagem de Marisol Cadiege. No mundo, existem mais de 2 bilhões de pessoas que ainda vivem sem acesso à água potável e ao saneamento básico, gerenciado de forma segura, serviços considerados direitos humanos. Para sanar esses diversos problemas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, com o apoio dos governos dos Países Baixos e do Tajikistão, realizou entre os dias 22 e 24 de março em Nova Iorque, mês que se celebra também o Dia Mundial da Água, a conferência com o tema Acelerando a ação para um futuro sustentável. No evento, o Brasil foi representado por diversas lideranças da sociedade organizada, entre eles, Nelton Friedrich, representou a Carta da Terra, além de ser o idealizador do programa Cultivando Água Boa. Também esteve presente Sérgio Ribeiro, do Centro de Estudos Transdisciplinares da Água, e Regina Fittipaldi, Pro-Reitora de Meio Ambiente da Universidade Holística Internacional da Paz, que participaram do painel Água e Paz Sem Fronteiras. Então, eu estou super feliz de ter tido a chance de vir falar aqui na sede da ONU, com figuras tão ilustres, assim como os meus colegas aqui, e eu acho que o feedback das pessoas também, afinal, foi super positivo, e trazer esse olhar de que, ok, a ciência tem muito a contribuir, é muito importante, mas que tem outras camadas que são importantes, que a abordagem transdisciplinar traz e volta nessa construção. É entusiasmante. E não só pessoalmente falando, o significado de um evento com este na sede da Organização das Nações Unidas, e nós trazemos as experiências bem-sucedidas, isso que é importante também. Temos que avançar na agenda, mas também nós podemos avançar ainda mais rapidamente, quanto mais aproveitarmos as boas práticas, experiências bem-sucedidas e dar escala para isso. Além do mais, aqui todas são experiências extraordinárias. Aqui está uma verdadeira revolução em concepções, em perspectivas e valores, no que diz respeito à água. A perspectiva da Unipaz, com a manifestação da Regina, com a riqueza da educação para a paz, uma educação transformadora, com muita sensibilidade. A postura do CIRATO, que está trazendo, portanto, essa necessidade de fazer com que tudo tenha interconexões, interdependências. Então, é algo fantástico. Eu diria assim, um quarteto que tocou afinado num momento tão rico como esse. Esse é um momento muito marcante da caminhada humana em relação a todos os desafios que nós criamos e aos impactos que desejamos mitigar para podermos desenhar um futuro sustentável, harmonioso, entre todos nós, um futuro de paz para a humanidade. A Conferência da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Água é um dos eventos mais importantes sobre o tema A Água é parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Número 6, que assim como os outros 16, deverá ser alcançado até 2030. Que a Finlândia é o país mais feliz do mundo, você já sabe. Nós já demos essa notícia aqui algumas vezes. É o sexto ano consecutivo que o país fica nessa posição na classificação do relatório de felicidade mundial. Agora, a novidade é que o governo finlandês quer que mais países se especializem em felicidade. Por isso, vai levar 10 pessoas interessadas em aprender sobre felicidade na Finlândia. No mês em que se celebra o Dia Internacional da Felicidade, o país mais feliz do mundo anunciou mais uma medida para internacionalizar a alegria. A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo sexto ano consecutivo, segundo o Relatório Mundial da Felicidade 2023, divulgado pela Organização das Nações Unidas. E para ajudar outras pessoas a encontrar os caminhos da felicidade, o governo finlandês está promovendo um concurso cultural que levará 10 pessoas para uma imersão de 4 dias em dinâmicas no Kuro Resort, um centro de retiro privado na região dos lagos finlandeses. As inscrições estão abertas até o dia 2 de abril e qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário de inscrição disponível no perfil VisitLand e publicar um vídeo no Instagram ou TikTok contando em inglês por que deve ser o escolhido usando as hashtags que estão na sua tela e marcando o perfil Visit Finland no arroba Our Finland. E os brasileiros podem ser bons candidatos ao posto. Este ano, o Brasil foi eleito, segundo o Instituto Ipsos, o país mais feliz da América Latina. O levantamento Global Happiness 2023 afirma que 83% dos brasileiros estão felizes. A notícia acompanha as celebrações no último dia 20 de março, que marcou o Dia Internacional da Felicidade, criado pela ONU para promover o bem-estar em todo o mundo. A cura da leucemia pode estar perto de se tornar realidade. Nos Estados Unidos, um novo medicamento foi testado e curou 18 pessoas com leucemia aguda avançada. Uma nova pesquisa realizada pelo MD Anderson Cancer Center da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, mostrou que um tratamento experimental foi capaz de eliminar a leucemia aguda em 18 dos 60 pacientes do estudo. Para a estratégia, foi utilizado o remédio Revumenibe e no estudo de fase 1, já foi possível notar resultados promissores em 30% dos voluntários. A leucemia aguda se caracteriza pela rápida proliferação de células anormais, que se acumulam na medula óssea e interferem na produção de glóbulos vermelhos normais. Por ser aguda, ela apresenta rápido desenvolvimento, sendo extremamente importante o início ao tratamento quanto antes. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são estimados 11.540 novos casos de leucemia a cada ano no Brasil, sendo o décimo tipo de câncer mais frequente entre os brasileiros. Dentre os 60 participantes do estudo, a maioria tem, em média, 43 anos. Contudo, os testes contavam ainda com bebês de 10 meses. Os resultados são preliminares e não sugerem uma cura definitiva, mas os autores do estudo estão otimistas e seguem trabalhando nos próximos passos. E aí, gostou do Boletim Suprem de Boas Notícias desta semana? Então nos ajude com o seu like neste vídeo e compartilhe com quem você conhece. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que tem muito mais conteúdo positivo no nosso canal no YouTube. Vai lá conferir. Até mais!